Evangelizar nossa missão, 26 de agosto, é o nosso momento especial para conhecer a história dos santos da nossa igreja. E hoje nós vamos conhecer a história de São Zeferino, é o santo do dia de hoje. Então convido você a junto comigo aprender a história do santo do dia. São Zeferino. Zeferino era romano, filho de Abondio e assumiu no século II a cátedra de Pedro, no período de grande perseguição para os cristãos. Tanto assim que os seus 13 predecessores morreram todos mártires. O que mais se abalava a igreja não eram as perseguições e massacres, mas sim as heresias que foram surgindo conjuntamente à tentativa de elaborar as revelações com dados puramente filosóficos. Os gnósticos chegavam a negar a divindade de Cristo. Teodoro subordinou de tal forma Cristo ao Pai que fez dele uma simples criatura. E Montano profetizava e pregava sobre o fim do mundo a partir da consciência de ser a revelação do Espírito Santo. Diante de todas as agitações, São Zeferino, mesmo não sendo um teólogo e nem escritor, soube com bom senso e ajuda do Espírito Santo unir-se a grandes sábios da ortodoxia da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, a fim de livrar os cristãos da mentira e rigorismo. São Zeferino foi martirizado e entrou na igreja triunfante no ano de 217. Hoje então nós vamos pedir uma graça especial a São Zeferino, que é o santo do dia, e deu a vida ali pela igreja para combater as heresias, foi martirizado e hoje diante de Deus intercede por nós. Peço uma graça a São Zeferino no dia de hoje. São Zeferino, rogai por nós, evangelizar nossa missão.